Música Fala família, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Mano, eu vou mostrar como que eu pego o mestre todas as temporadas Eu só gosto mesmo de jogar meu camperando né, que eu não sou muito ruchador Mas enfim, eu consigo pegar mestre todas as temporadas usando essa tática Que eu vou mostrar pra vocês agora Bora pro vídeo Então mano, quer pegar mestre? Campera Se você não é ruchador A melhor tática é camperar mano Vou cair aqui em catatua né, bem doido É verdade Vou cair aqui nessas casinhas aqui ó mano Vou cair aqui, vou tentar ficar de boa né Tem um cara vindo comigo, mas enfim Tá lá em cima, vou tentar matar ele Mano, quer pegar mestre tem que camperar Mas enfim, o cara tá caindo aqui né Vou ter que tentar matar ele Vou tentar matar ele O cara tá aqui em cima de mim Ave Maria Matei ele Então né mano, é isso aí Tem um cara lá em cima, que os cara aproveitam a treta Quase me matou Troquei minha arma sem querer Não, você é burro cara, que loucura Como você é burro Mas enfim mano, quer pegar mestre? Faz essas causinhas aqui ó Já era mano Você pega mestre toda essa temporada Vou tentar ficar de boa naquela casinha Se o cara não me matar Tô sem quito, tô sem gelo Tá na doida mano Mano, meu cara tá com a tela quebrada Mano, não vai atrapalhar muito Não, você é um problema Scott Nada disso é da sua ponta Nada é da sua ponta Não, nós queríamos ralar muito aqui como você E desculpe, mas não ralamos E esse é o problema Agora queiram me dar licença Eu preciso dar aula E depois eu tenho que treinar com o cara Suado de Holanda Alguém sabe me dizer o que acontece Quando uma célula para? Tudo bem, ninguém tá me ouvindo Mano, meu cara tá com a tela quebrada Nossa, atrapalha muito Alguém sabe me dizer o que acontece Quando uma célula para? Sei lá, uma barra de célula Maria Tô sem kit, doidão Enfim mano, mas é isso aí né Aconteceu, o cara vai cair Tá aqui pra estragar meu jogo né Fazer o que? Tem que ir tentando miar Nossa, tem um cara lá atrás de mim mano Tentando miar, tá doido No céu tem pão E morreu Fazer o que né?